Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Michael na área aí. Seguinte, galera, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, dá uma moral pra gente aí, tá? Estamos chegando na reta final de bater 100 mil inscritos aí e peço a colaboração pra você me ajudar, tá? É isso aí galera. Bom, tô com o Sandero 2017, 2018 esse daqui. O pior estágio de vazamento de óleo é esse que eu vou mostrar pra vocês, que não sai barato e é complexo, tá? Se fosse vazamento da tampa de válvula, ó, mamãozinho, ele vazava de cima pra baixo o motor inteiro. Ele tinha um vazamento na tampa do óleo ali, né? Que é a vareta de óleo, não tava vedando nada, vazava pressão por ali e lambuzava o motor de trás pra frente, de cima pra baixo. Limpei e zerou. Por baixo, ele tá vazando no retentor do volante, no cárter e na tampa lateral. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Então esse aqui é um serviço que tem que sacar o motor fora, tá? E refazer, trocar o retentor, tirar a kart. Pra você tirar o kart, você tem que tirar a tampa de válvula, tirar a tampa lateral, né? Que é a bomba de óleo e sacar o kart e refazer o serviço. Chato, tá? Dá pra fazer, fica bom. Se atentar no silicone, tá? Esse motor já foi mexido, não foi por mim, tá? Já foi mexido. E desde quando o cliente comprou esse carro aqui, coitado, ele só tem dor de cabeça, tá? Esse carro é a gás. Foi bem mexido. Chicote todo bagunçado, tá? Então é... E a quilometragem não é alta não, tá? Acho que tem 90 mil quilômetros desse carro, né? Então assim, é 70 anos de comprar carro. É o que eu falo. Fazer uma pré-avaliação, levar no mecânico bom, que tenha conhecimento da marca, né? Pra ouvir, galera. Porque não é só, ah, ouviu o barulho do motor. Tá legal, não. Ver se tem vazamento. Porque esse carro é crônico de vazamento, tá? Então, eu vou mostrar pra você, pra você ficar esperto quando você for comprar um carro. Você levantar e já olhar, né? Porque se tiver assim, você já bate o valor. Bacana? Vamos lá. Se ele for fazer o serviço, né? Eu dou continuidade em outro vídeo, mostrando começo, meio e fim, tá? Vamos começar por trás. Aqui por trás, ó. Eu lavei tudo isso aqui que vocês imaginam. Tudo, tá? Tava limpo, seco. Mas você vê que ele tá melado aqui, ó. De óleo. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ali, ó. Tá melado de óleo. Ele não vem de cima, tá? Em cima tá sequinho. A tampa lá tá sequinha. O problema tá vindo da tampa lateral. Não é nem da solenoide. Opa, aqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Daqui de trás e tá fazendo isso aqui, ó. É má silicone na tampa lateral. Não fizeram serviço legal aqui na tampa, beleza? Então, tem que desmontar pra refazer isso aqui. Eu tô acostumado a fazer aqui. Aqui que vocês estão vendo aqui assim, é o retentor do volante, tá? Retentor tá tão agressivo, tão agressivo. O vazamento que já tá jogando pra todo lado. Tá jogando aqui nas laterais. Não vem de cima, beleza? Ó, tá fazendo isso aqui. Olha isso aqui, ó. Tava limpo, assim. Eu tinha secado tudo, tá? Ó, funcionou só um pouquinho, tá? É o retentor do volante ou cárter. Aí é só na hora que desmontar mesmo pra ver. Porém, ele tem um vazamento aqui em cima do trocador também, ó. Bem aqui, ó. Atrás do trocador, na parte de cima, tá? E aqui, ó. Tá? Então é o que vocês estão vendo. Isso aqui é complicado. O que tem que fazer? Tirar o motor, tá? É melhor tirar o motor que tirar o câmbio. Então eu tiro o motor fora, faz o trampo aqui pra poder fazer a avaliação.